O SBT Brasil começa com a prisão de um homem suspeito de envolvimento na morte de uma idosa em São Paulo. A mulher de 88 anos foi arrancada do carro em movimento durante um assalto e bateu a cabeça na calçada. Fabrício Matias da Silva, de 22 anos, foi preso pelo setor de inteligência da polícia militar, enquanto tomava cerveja em um bar. Ele era procurado desde o dia 30 de janeiro por ter participado, com mais três comparsas, da morte de uma mulher de 88 anos em um assalto, na zona leste da capital paulista. Na delegacia, ele foi reconhecido pela filha da vítima. Relembrar tudo o que eu passei naquele momento tão difícil, olhando para ele hoje, e ver que ele não está nem aí com o que aconteceu. Ele está preocupado sim com ele, né? Mas o fato de ele ter tirado a vida da minha mãe, ele não está preocupado com isso. O crime foi filmado por uma câmera de segurança. A filha de dona Julieta Long tinha acabado de ajudar a mãe a sentar no banco de trás do carro. Os ladrões chegam a pé e cercam o veículo. Três deles arrancam a filha de dona Julieta do banco do motorista. Fabrício dá a volta e abre a porta de trás. O comparsa dele agarra o braço de dona Julieta e puxa a vítima para fora do carro, enquanto um dos ladrões arranca em alta velocidade. Dona Julieta bateu a cabeça na guia da calçada e morreu. Os criminosos levaram o carro, que foi abandonado horas depois, na comunidade de Heliópolis, na zona sul. Tamanha crueldade fez a polícia iniciar uma caçada atrás dos assaltantes. Até os criminosos da comunidade obrigaram os ladrões a sair de Heliópolis. Essa crueldade vem da covardia. A vulnerabilidade da vítima é uma coisa que consterna a gente. E não é só da polícia, os próprios criminosos também, que não perdoaram esses meliantes aí, expulsaram eles da comunidade. Por isso que demorou um pouco para prendê-los, eles tiveram que sair. Os outros três ladrões já foram identificados e estão foragidos. Eles tiveram a prisão decretada pela justiça. Dois deles são adolescentes. A gente tem que ir atrás da justiça sim, entendeu? Vai fazer eu sofrer, mas eu quero ver eles na cadeia.